Com força máxima, o Santos encara o esporte em cristal em Lima, capital do Peru. O jogo marca o retorno do Peixe a Libertadores depois de quase 5 anos. Último jogo do Santos na Libertadores aconteceu há quase 5 anos. Na época, Neymar ainda vestia a camisa do Peixe e comandou o time que empatou com o Corinthians em 1x1 no Pacaembu. Mas acabou eliminado naquela semifinal por conta da derrota no primeiro jogo na Vila Belmiro. Hoje os ídolos do time da Baixada são outros, mas a importância da competição é a mesma, se não for ainda maior. Para o Santos, uma competição muito importante. Eu espero que tenhamos aqui uma boa atuação, a equipe está preparada. Daqui a pouco, os comandados de Dorival Júnior estreiam na Libertadores 2017 contra o esporte em cristal no estádio Alberto Gadiardo, em Lima, no Peru. O palco da partida tem capacidade para 19 mil torcedores e promete estar lotado. O Santos gosta de jogar estádio cheio. Não importa, claro, é sempre bom a nossa torcida nos apoiando. Mas com o estado cheio, vendo o jogo é sempre bom. O time de bastante moleque, novo, mas porém disputou vários campeonatos, também experientes, mesclado. A análise do adversário já foi feita e Zeca até compara o esporte em cristal com uma equipe que disputa o campeonato paulista. Temos atenção no que é o time, o ataque, a defesa, toca muita bola junto com o goleiro, parecido com o time do Aldax. Então temos que ter bastante atenção nisso no toque de bola. E em pôr o futebol do Santos, toque de bola, rapidez, habilidade e concluir em gozo. O peixe vai para o campo logo mais com força máxima. Dorival vai contar com a volta de Lucas Lima, Ricardo Oliveira e David Brás, devendo formar os 11 titulares da seguinte maneira. Vladimir, Zeca, Kleber, David Brás e Vitor Ferraz, Thiago Maia, Lucas Lima e Renato, Copete, Ricardo Oliveira e Vitor Bueno. É outro time, né? Ah, sim. Com Renato, com Lucas Lima, com Ricardo Oliveira. É outra coisa. Agora, eu tenho falado tanto de estupidez. Estou me soando, estou me sentindo repetitivo. Mas é uma estupidez falar em demissão do Dorival Júnior caso não vença o esporte em cristal. Estava sem esses jogadores. O Renato, ele faz uma diferença para qualquer time no Brasil hoje. Quem dera ter o Renato no meu time, o Jimerinho, ia ser fantástico. Já defendi a tese de que ele deveria ser convocado para a seleção brasileira. E eu concordo. É um cara que marca bem, que sai bem para o jogo, tem experiência. Não é de entrar duro, de dar pancada, vai na bola, é clássico. Sabe? E é começo de temporada. Mas acontece o seguinte, como ele ficou o tempo parado, pode esperar que ele vá voltar hoje jogando aquela bola que ele estava jogando antes de se machucar. Mas, de qualquer jeito, é um elemento que serve de equilíbrio para o time. É um fiel da balança. Por enquanto, acertando o palpite. Achei que o Palmeiras empatava lá, empatou e continuo achando que o Santos empata hoje.